Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazaro e trago até vocês as informações dos 4 Maiores de São Paulo. Se você é torcedor de São Paulo, do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, informação é aqui. Então vamos lá, sem mais delongas, falar aí desse jogaço entre Ponte Preta e São Paulo pela sétima rodada do Campeonato Paulista, jogo que você acompanhará na TNT e na HBO Max. Mas antes de começarmos a falar desses dois times, não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e no fim, se você curtir, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Vamos começar pela Ponte Preta? A Ponte Preta tem 9 pontos, segundo lugar no grupo B, atrás do Palmeiras, que tem 13. A Ponte não contará que o seu centroavante, Gé, o centroavante fez 4 gols até aqui no Campeonato Paulista, divide a artilharia com Rafael Veiga, do Palmeiras. Além dele, Filipinho está sendo negociado com o Atlético Paranaense, também não participará da partida. Em seus lugares, devemos ter aí o Ramon Carvalho e o Gabriel Novas. Gabriel Novas, ex-jogador do São Paulo. A Ponte Preta, que vem de 4 jogos e invicto, deve vir de qual forma para este jogo de Lazare? Deve vir com Pedro Rocha, Luiz Raquim Castro, Nilson Júnior, Igor Inocenso, que volta de suspensão, Emerson Santos, Ramon Carvalho, Elvis, Gabriel Rizzo, Iago Dias e Gabriel Novas. E o São Paulo de Lazare, que vai a Campinas, é aquele reserva, é um misto, como é que vai ser o São Paulo? O São Paulo jogou no meio de semana com o Agua Santo, com o time todo reserva, após vencer o Palmeiras na Supercopa. E aí teve a situação do Rames Rodrigues, que pediu para sair, o São Paulo está em negociação para sair da migada do jogador e deve trazer o que tem de melhor para hoje, né? Por que o melhor que tem? Porque Lucas e Rafinha estão confundidos e ficam em tratamento. Por outro lado, o São Paulo aí é um time que vem de 10 gols no campeonato, né? Paulista. E vários jogadores marcaram gols. Até agora, 9 jogadores marcaram gols. O Luiz Gustavo, artilheiro do time, com 2 gols. Os outros jogadores que o marcaram foram Alan Franco, Bobadilha, Juan, Caleri, Galopo, Lucas, Luciano e Diego Costa, né? Então a torna aí está compartilhando gols no São Paulo. O São Paulo lidera o grupo dele, que é o grupo dele, com 13 pontos. Campanha aí semelhante a do Palmeiras, com 86,7% dos pontos e um jogo a menos. Podendo então assumir a liderança geral assim que acertar essa tabela, né? E aí o São Paulo segue invicto no ano, seis partidas com comando aí do Carpini, que chegou no lugar do Orival Júnior. E vem muito bem aí, obrigado para o torcedor tricolor, né? E como deve vir o São Paulo para enfrentar a Ponte Preta de Lazari? Qual será o time? O time deve ser Rafael, Moreira, Diego Costa, Arboleda, Wellington, Papro Maia, Luiz Gustavo, Nicão, Wellington Rato, Luciano e Caleri. Este é o provável time do São Paulo para encarar a Ponte Preta, lá no Moisés do Careri. E quem apita essa partida de Lazari? Quem apita essa partida será Fabiano Monteiro dos Santos, seguido pelos bandeiras Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa. E no VAR, José Cláudio Rocha Filho. Esperamos aí uma grande partida e a Ponte Preta desfalcada do seu melhor jogador, o centroavante Gé. Será que o São Paulo segue invicto? Comente aí com a gente, né? E aí é o seguinte, gostaram do vídeo? Deixa aquele like maroto com o Diz Meu Filho, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e, claro, gostou bastante? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço!